Fala pessoal, eu sou o professor Daniel Almeida do clubedotecnico.com Bom, vou mostrar pra vocês hoje como se dá manutenção em uma lâmpada LED Se ela queimou na sua casa, não vai jogando fora não Você não precisa ter nenhum conhecimento de elétrica nem de eletrônica pra fazer manutenção Vou estar explicando pra vocês passo a passo Então essa é a lâmpada LED Eu tenho aqui a alimentação dela, onde é ligado o neutro, a fase Internamente ela tem uma fonte pra poder reduzir e transformar a tensão alternada pra contínua E internamente eu tenho um circuito eletrônico com os LEDs Então você dá uma forçada aqui na parte de cima, tá? Eu tirei a cápsula Então eu tenho aqui dentro todos os meus LEDs Lembrando que esses dois pinos centrais do meio aqui São os pinos de alimentação, onde vai estar alimentando um circuito contínuo Então chega a 90 volts contínuo, ok? E cada LED desse recebe em torno de 3 volts Notem que quando ele queima, ele fica preto aqui em cima Ou ele perde a cor amarela, ok? Então o que que acontece? O LED por estar em série, se queimar um, para todos Lembrando que é aconselhado você fazer a manutenção Quando você tiver apenas, ou queimar até 3 LEDs Por quê? Porque a tensão de 90 volts, ela é distribuída Pela quantidade de LEDs que tem aqui Então se queimar até 3, em vez de estar recebendo aí 3.3, 3.5 volts Vai receber um pouquinho a mais, então não tem problema Então até 10% de LEDs que queimarem no circuito Dependendo da lâmpada, você pode fazer a manutenção Se for mais que 3, aí não é aconselhado Porque a tensão vai ser bem alta no LED e vai acabar queimando novamente Esse tipo de manutenção vai durar, em vez de você jogar a lâmpada fora Vai durar mais 1, 2 anos ou até 3 anos Dependendo aí da forma que você usa Eu vou mostrar para vocês agora como que faz a manutenção Internamente, a maioria das lâmpadas LEDs são bem parecidas Algumas tem 30 LEDs, outras tem menos Mas você pode encontrar até mais, dependendo do modelo da lâmpada Como está tudo em sério, a gente recomenda que você tire Solte aqui do receptáculo, você solte a placa eletrônica A placa que tem os LEDs, ok? Então estou soltando aqui, vou mostrar para vocês Soltei, tá? São dois parafusos de fixação Então eu vou estar tirando aqui a placa, ok? Com cuidado Essa placa fica presa bem nos dois pinos centrais Que são os pinos de alimentação Lembrando que você tem que guardar a polaridade No caso, esse é negativo E da minha esquerda é o positivo Então eu tirei, tá? Se não você ligar ao contrário, você vai estar queimando aí o LED O LED nada mais nada menos que é um diodo emissor de luz Aqui é onde eu tenho o meu radiador de calor Que eu consigo colocar a placa eletrônica E está radiando o calor aqui Através do aquecimento da lâmpada, tá? E os dois pinos centrais É onde vem a alimentação de corrente contínua, ok? Então aqui na placa Vou estar colocando aqui a placa para vocês Verem, tá? Vou estar colocando a placa aqui Eu vou fazer agora a manutenção na placa, ok? Vou estar fazendo a manutenção aqui nos LEDs agora Que estão com defeito Esses dois LEDs aqui Então o que eu faço? Eu vou chegar aqui com o ferro de solda, tá? Eu vou estar soldando aonde está queimado, ok? Então o que acontece? Eu jampeio o circuito, ok? Eu acabo jampeando o circuito aqui É como se eu deixasse a corrente passar Então eu estou jampeando os dois que estão queimados É bem simples, tá? Basta você fazer isso daqui Que você está eliminando esses dois LEDs Então o circuito, como está em série Ele vai dar continuidade Então ele vai estar ligando todas as lâmpadas, tá? Todos os LEDs da lâmpada E a lâmpada vai funcionar Bom, agora eu vou estar montando Mostrar para vocês como que faz a montagem Então novamente eu venho aqui, tá? Eu vou estar colocando aqui na polaridade correta Lembrando que tem que encaixar certinho Para poder funcionar Você encaixa certinho aqui Eu coloco os parafusos na posição certa Para você poder encaixar Vou estar colocando aqui os parafusos Para poder fixar a placa de LED, né? Vamos apertar aqui Só um pouquinho meio chato trabalhar com esses parafusos Tá? Mas ele tem a chave, tem o imã aqui Então vai estar ajudando a fixar Então vamos lá A gente apertou um Agora vai estar apertando o outro Vamos lá, vamos colocar o outro aqui É isso aí, pessoal Então, deu tudo certo A manutenção foi feita aqui nos dois LEDs E agora a gente vai estar montando, tá? Então eu vou estar colocando aqui no meu receptáculo, ok? Vou estar colocando aqui no receptáculo Coloquei ela aqui no receptáculo E eu vou estar energizando agora Para ver se ela está funcionando, ok? Bom, é isso aí, pessoal A lâmpada voltou a funcionar Notem que dá para ver aí Que ela não está funcionando dois LEDs Que justamente aqueles que queimaram Então para você agora Basta você estar colocando Vou estar desligando aqui Basta a gente estar colocando aqui A proteção na frente É só fixar ela Voltou de novo Não tem necessidade de colar nada Porque ela entra pressionada, tá? Então agora eu vou estar energizando Então a lâmpada funcionou, ok? Então a manutenção na lâmpada LED Foi feita aí com sucesso Se você gostou desse vídeo Compartilha ele E você curta ele E não deixa de acessar o nosso canal O nosso site Clubedotecnico.com Nós temos vários cursos Na área profissionalizante De elétrica, eletrônica, automação Comandos elétricos e outros Obrigado, pessoal Até a próxima